1, 2, 3, 4 A ver aí ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Coração, mas quando ela liga eu dou a tensão Eu mando uma galaca ali Hoje vai Puxa Vida inteira pra ficar comigo Essa babada é amiga pra ficar comigo Eu soube Eu não sei o esquema de feito E ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Hoje vai ter festa Que tá com saudade e tá com saudade e tá com saudade Eu não sei o esquema preferido Eu vou rodar a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido A Odisão A Odisão E junto meu astro E a minha exonada Viviê